MÚSICA 2018, presidente Marcos Bittencourt, vice-presidente Raimunda Santana, regente Pedro Ivo, instrutor de minha distância, Márcio Bittencourt, coreógrafo Everton Moreira, Mó, Denis Oliveira, Palisas, Carla Grandão e Alisson Aquino, dirigentes Leite Bittencourt, Nádio Sofalcão, Gilnei Grandão, Adriano, Cristiano, Viviane Bittencourt e Rogério Marques, repertório diversificado, agradecimentos a Deus, pois ele é sempre fiel, aos nossos alunos e colaboradores, ao Colégio Recomeçar de Feira de Santana, ativo pela ajuda e colaboração, a Ponda Marcial Recomeçar, é o projeto social do Colégio Recomeçar, sem fins, que atende jovens, adolescentes e adultos da região e de toda Bahia, em seu primeiro ano de fundação, a Mamari participa do Campeonato da FAB, com competência e humildade, nosso mema, deixa Deus conduzir, com vocês, Ponda Marcial Recomeçar, em julgamento! 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 Aplausos 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 Amém. Amém.